Seja bem-vindo ao showroom da Bianco Grês. Hoje você é o nosso convidado especial para a gente falar sobre lançamentos e vai conferir alguns detalhes do Portfólio 2022 que em breve encontrará nas melhores lojas do Brasil. Vamos lá? Você que está por dentro das tendências já sabe que conforto é a maior palavra-chave dos projetos hoje em dia. E não dá para falar sobre projetos confortáveis sem falar das madeiras. O porcelanato amadeirado une a rusticidade e aconchego da madeira com as características técnicas e a superioridade do porcelanato. Alta versatilidade, durabilidade, absorção próxima a zero. Então é por isso que ele tem sido tão usado nos projetos de áreas externas que ficam sob a ação do tempo. E como lançamento na coleção 2022, nós vamos começar falando sobre um produto muito pedido. O Lenho Maso EXT. A versão para áreas externas do produto que já é sucesso no nosso portfólio, o Lenho Maso. Para criar o Lenho Maso, a Bianco Gré se inspirou nas construções rústicas dos Alpes italianos. Esse porcelanato remete às madeiras encontradas nas casas, pousadas e fazendas do extremo norte da Itália. Desenvolvido em parceria com o Estúdio Italiano, o Lenho Maso possui desenhos marcantes, semelhantes aos desgastes das madeiras expostas sob a ação do tempo. Uau! Realmente uma madeira preciosa, né? É por tudo isso que o Lenho Maso já é queridinho dos arquitetos e designers para a criação de projetos mais aconchegantes. E com frequência, nós recebíamos mensagens no nosso Instagram pedindo o Lenho Maso para as áreas externas, para fazer o que a gente chama na arquitetura de in and out, dentro e fora de casa com o mesmo design. Ainda mais agora que essas áreas gourmet, de churrasqueira, essas áreas de vivência na casa, ganharam um protagonismo surpreendente. Vale destacar que o produto EXT é ideal para as áreas externas descobertas, que ficam sob a ação do tempo. Então, exemplificando, se você quiser fazer uma área gourmet coberta, você pode colocar no piso o Lenho Maso, e na área externa descoberta, você usa o Lenho Maso EXT, criando um painel único, com o mesmo design, mas os acabamentos diferentes. Uma outra madeira que também ganhou uma versão EXT é o nosso Lenho Dourato. Aqui, o calor natural do carvalho, encontrado no norte dos Estados Unidos, ganha movimento com desenhos suaves e tons dourados do Lenho Dourato. Uma madeira mais quente e que abraça no decor dos ambientes. Uma outra madeira que já nasce na coleção 2022, com versão para áreas internas e para áreas externas, é o Nobile Mix. Aqui, tanto as cores quanto o acabamento, uma textura super natural, encontrada nas madeiras rústicas de demolição, é reproduzida fielmente, oferecendo extrema naturalidade, rusticidade e personalidade para os ambientes. E para finalizar, você precisa saber que todas as réguas da Bianco Grês são monotons e monocálibre. É uma garantia que a Bianco Grês dá de que você sempre poderá repor as peças sem se preocupar com o lote. As peças terão sempre a mesma variação de tom e o mesmo tamanho sempre. Gostou das novidades? Então se inscreve no nosso canal e já comenta aqui se você quer saber mais sobre os lançamentos. Até mais!